Ai gente, eu gosto muito de me fazer um copo de água. Nossa senhora, bom dia. Barulho é esse? Cadê a Amanda? Deixa eu acender a luz pra ver. Não tá no berço? Gente de... Sabia. Luz apagada ainda. Desde que horas? Já vai falando. Não tem bom dia aqui não. Desde que horas? Eu só tô aqui desde noite. Aham, aham. Pera aí. É sim. Pera aí, vou jogar os brinquedos. Não, me devore meus brinquedos. O que? Vou jogar tudo fora. Não, por favor, não. Não, não. Eu não fiz nada. Uai, que susto. O empregado chegou já cedo, Fia. Ah, não, é meu amigo. Não é empregado, não. Nossa, mas todo mundo que bate aqui na foto é seu amigo, né, Fia? Parou, eu vou jogar pelas nossas brinquedas. Não, não vai não. Todo mundo é meu amigo porque eu conheço muita gente. Cadê você? Vai trabalhar, Amanda. Não, não vai trabalhar, não. Ah, mas você tá aí pra você tomar seu café, Fia? Ah, tá bom. Hoje eu quero comer pizza. Tá bom? Que fresca, viu? Não vai comer pizza, não. Eu vou comer pizza. Pera que eu vou buscar uma comida saudável. Ah, tá bom. Não. Eu vou comer o quê? Não, pizza, não. Maçã? De novo? De novo maçã? Fia, você sabia que tem gente que não tem nem opção pra escolher? Ah, tá bom. Então eu vou comer. Pra poder comer, você tem que ficar com a Amanda. Aqui, ó. Pronto. Tá. Eu quero assistir televisão. Não. Cadê? Essa televisão não liga. Tá estragada, olha. Não, não vai mexer. Olha, ainda deixou o computador ligado. Um menininha pra sair desse jeito. Amanda, faz favor. O quê? O que foi? Aqui, passou um menino aqui querendo brinquedo. Eu vou dar esse hipopótamo pra ele. Já volto. Não, é meu hipopótamo. A ele aqui. Já veio buscar. Não, não dá um hipopótamo pra ele, não. Não. Não é pra dar, não? Não. Não dá. Ah, filha, mas ele é menininho de rua. Não é nada. Não é nada. Ah. Amanda, hoje a gente vai pra piscina. Sério? Eu gosto muito de piscina. Sim. Ah, mas... É igual, eu sei. Da última vez que a gente foi ser quase matou afogado. Querem fazer cavalinho em mim. Enchuada. Mentira. Mentira. Isso não é verdade. Mentira. Não. Palhaçada, Amanda. Você fica falando que é mentira. Mas não é verdade. Que isso, pai? Que isso? Que isso? Essa cadeira aqui no chão. Ah, filha. As coisas do dia a dia. Entra, sai. Entra, sai, gente. Eu já não consigo nem ver mais a luz do dia, filha. Por que não? Tá vendo? Ah, meu Deus. Porque esse povo fica entrando aqui dentro da minha casa. Mas eles são muito amigos. Por isso, filha. Eles querem ficar aqui. Sim, filha. Mas a gente acabou de acordar. Vê que isso é hora de tá a gente batendo na... Você já foi no chão. Esmaiou. Sim, filha. Fiz isso mesmo. Coitada. Eu vou ficar mexendo no computador, então. Então termina aí. Você já tomou seu banho? Eu não. Eu não vou tomar banho, não. Nossa, que cachorro feio. Credo. Eu não gosto, não. Não. É o cachorro papadinha na infância. Ah, ele parece com você. Esse cachorro aqui, ó. Bom, bora. Arruma a roupa aí. Bora. Vai lá pra cima arrumar a roupa. Tá bom. Vou pegar a roupa. Gente, já tô pronta. Já troquei de roupa. Tá aí. Tô pronta. Tá aí. Fala, minha nossa senhora. A filha tá parecendo uma prisioneira. Meu Deus. Com essa mala ainda. Filha. Meu Deus do céu. Olha aí o dia de salva-vidas. Ah. Você vai ter que ficar de salva-vidas mesmo. Porque vai ter muita criança pra você cuidar. Coitada. Bora. Entra aí nas colunas dos velhos. Você não vai levar dinheiro, não? Você não vai levar dinheiro, não? Eu vou querer sorvete na piscina. Ora aqui na minha mão, minha filha. Olha aqui na minha mão. Então vamos. Vamos. Cadê o carro? Por que a gente vai sair por aqui? Ah, não. Cala a boca, filha. Cala a boca. Ah, não. Não quero sair por aqui, não. Então vou sair lá. Filha, achei que aqui tinha porta. Aquelas portas traseiras. Aqui, a porta. Ah, é por aqui, filha. Vamos sair pela garagem. Por causa do carro. Ah, então vai pegando o carro aí, então. Que eu tô aqui esperando. Oi, a minha mãe. Pois, todo mundo vai pra piscina também. Olha aqui eles. Cuidado. Vem. Vem, Amanda. Já tô aqui na frente esperando. Vem. Ah, tá bom. Vem, gente. Não. Ah, pegou meu lugar. Ah, não. Não. Levanta do meu lugar. Ah, não. Minha cadeira. Pronto, pai. Vamos acelerar. Vamos. Vem, gente. Olha o carrinho. Pisca, pisca. Olha, filha. Que bonito. Ó, pai. Eu quero sorvete. Eu quero sorvete. Eu, hein. Chegamos. Olha. Filha. Você não quer ir pra aquela ilha, não? Ah, não. Aquela ilha é praia, né, filha? É praia. Eu gosto mais de piscina, porque não tem onda. Meu Deus, tá entrando de roupa na piscina. Meu Deus do céu. Cadê o banheiro? Pai, onde eu coloco essa bolsa? Aqui, ó. Essa bolsa. Não. Não sei. Coloca em qualquer lugar. Já tô irritada com essas crianças. Não vão me dar paz. Por que não? Não quero olhar ninguém. Não quero olhar ninguém. Nossa, tem até o carro. Ai, meu Deus. Tem até o carro da polícia. Filha. Filha. Onde? Oi, gente. Fui pra completamente nárnia, filha. Onde que eu tô? Ali, gente. Meu pai sumiu. Ai. Voltei, filho. Voltei. Oi. Tô aqui. Aqui atrás de você, filha. Eu tenho sorvete. Vou te dar mais um pulo, ó. Meu Deus, gente. Meu pai pula muito alto. Meu Deus. Ó, pai. Eu quero sorvete. Vem. Vou comprar. Vou comprar. Só vou cair na piscina, ó. Esse meu pai é muito maluco. Tá vendo, filha? Cai. Vem. Sim, sou. E aí? Toma aí, filha. Eu quero sorvete. Cadê? Cadê você? Cadê? Onde que compra o sorvete? Cadê você? Eu tô aqui. Cadê você, filha? É muita criança. Eu tô aqui na rua. Aqui, ó. Ah! Te vi. No supermercado? Ah, não. Na lojinha do sorvete. Eu quero de... Eu quero sorvete de morango. Ah, não. Eu quero... Vamos invadir aqui pra buscar as casquinhas. Cadê as casquinhas? Olha o meu sorvete de aniversário. Vamos sentar aqui. O seu é de... Deixa eu ver o nome do seu. O seu é de... Não, é de limão, não. Esse é de pistache, filha. Esse aqui é de limão. Tá bom. Agora eu quero ir na piscina de novo. Nossa, já tá de noite. Que rápido. Cadê você, pai? Ai. Pai, sai do... Não. Filha. Tô no colo desse moço. Ah! Vamos. Vamos. Filha, já tá de noite, filha. Ah, eu tô triste. Eu vou sentar aqui. Porque vocês nunca me deixam em paz. Eu sempre tenho que ficar cuidando. Eu tiro meu dia de volta. Também não quero mais brincar com ninguém. Olha aí. Você também ajuda eles. Não, não tem nada. Não. Pai, agora eu quero nadar. Eu posso nadar aqui? Olha, aqui. Pode nadar, mas só pode nadar aqui, ó. Porque aqui dá pé em você. Ah. Daqui pra cá já não pode mais, tá? Eu vou ficar ali sentada te vigiando. Por quê? Porque você é muito coisa. E eu sei que você não... Pai! Ah, a água ficou suja. Ah, não. Você percebe que você e seus amigos são tão porcos. Oh, pai. Mas tão porcos. Que vocês não podem entrar na água que pregiou tudo. Eu não vou falar nada. Não. Vou sentar aqui. Vamos embora. A gente vai ter que ir embora de canoa. Olha só, tá? Tá enchendo de água com essa chuva. Meu Deus. E agora? Ai, filha, eu não sei nadar. Eu caí na parte funda. Me ajuda. Ai, ai. Tá ficando sem pé. Gente, agora. Ai. Vou ter que subir em cima do poste. Ai, meu Deus. Vamos subir aqui no ponto de ônibus. Ai, filha. Ai, gente. Todo mundo vai morrer afogado. Ai, quem vai salvar a gente? Ai, eu vou tentar ir pulando. Vou ficar aqui, gente. Meu pai, vou deixar ele pra lá. Vamos embora, gente. Deixa meu pai pra lá. Eu não sei nadar, não. Não sei salvar ele, não.